Fala galera, eu sou o Dan Vieira e se você tá vendo esse vídeo é porque você está aqui no meu canal. Então se inscreva, já dá joinha nesse vídeo, comenta, compartilha aí. Hoje eu vou fazer uma música nova que se chama Não Know e espero que vocês gostem. É mais ou menos assim. E tudo era tão lindo, tudo era perfeito, até você brincar com a gente. Um sonho colorido, tudo era tão belo, eu sei que vou sentir saudades. Se o nosso estilo tinha que ser assim, hoje vejo que a gente chegou ao fim. Eu não vou chorar, eu não vou ligar e nem implorar. Não, não, não vou chorar, não vou, não, 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 não. Se quiser pode ir embora, não vou ligar e nem implorar. Se quiser pode ir embora, não vou chorar, não, 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 não. Se quiser pode ir embora, não vou ligar e nem implorar. Se quiser pode ir embora, não vou ligar e nem implorar. Obrigado.